Você sabia que agora você não precisa mais ir aos shopping centers para poder saborear um delicioso milkshake? Esse milkshake tem o mesmo sabor do milkshake que a gente compra lá no shopping, então para você aprender a fazer é só assistir o vídeo todo. Dando início a receita em um recipiente, eu vou colocar uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Acrescento duas caixinhas de creme de leite. E também duas colheres de café de essência de baunilha. A essência de baunilha que vai dar aquele sabor todo especial para o nosso milkshake. E depois de misturar bem, eu vou reservar por enquanto esse recipiente. Já na batedeira eu vou acrescentar um sachê de chantilly em pó. Se aí na sua região você não encontrar o chantilly em pó, você pode utilizar aquela mistura líquida para chantilly que vai dar certo também a sua receita. E vou acrescentar também 100 ml de leite, lembrando que o leite tem que ser bem gelado. E agora é só bater bem até essa mistura virar um chantilly. E quando ele pegar a consistência de chantilly, é só você misturar aquela misturinha que nós deixamos reservado e bater por mais uns 2 minutinhos na batedeira. E agora, depois de tudo batido e misturado, eu vou passar essa misturinha para um outro recipiente para poder levar ao congelador. E ele deve ficar no congelador ou no freezer umas 4 horas ou até pegar uma consistência de sorvete. Essa é a consistência ideal. O próximo passo é pegar aproximadamente umas 400 gramas desse sorvete e colocar em um outro recipiente. E junto a esse sorvete eu vou acrescentar cerca de 50 ml de leite bem gelado. E também vou acrescentar 3 biscoitos recheados, mas ele precisa estar esfarelado. E com a ajuda de uma colher eu vou misturar bastante. E eu vou misturar até ele ficar nessa consistência que vocês estão vendo. A montagem é bem simples. Eu vou utilizar essa xícara, ela tem em torno de 350 ml, mas você pode fazer aí no copo ou na xícara que você tiver. Vou passar bastante cobertura nas laterais. A cobertura que eu estou utilizando é a de chocolate, mas você pode fazer com qualquer cobertura da sua preferência. Logo em seguida é só acrescentar aquela misturinha que nós fizemos. Por cima eu vou polvilhar um pouquinho de biscoito esfarelado e ainda vou colocar um biscoito recheado para enfeitar. Eu tenho certeza que depois que você experimentar essa receita, você vai sempre querer fazer aí na sua casa. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau.